Não aguento mais com essa solitão Sinto um vazio aqui no meu colchão WONDER VOICE PRODUCTION Tu disseste que eu não sou Homem ideal pra ti Desiste ter alguém melhor Acabei por desistir E eu não sei o que dizer E só me resta partir pra outra Partir pra outra Nunca pensei Viver sem ti Eras o meu talismã A metade da maçã Nunca pensei Viver sem ti Eu acreditei, ditei No teu falso sofisma Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Agora sou bem melhor Eu acabei bem Acabei bem Eu acabei bem Acabei bem Juro que eu não vou negar Que hoje sou Mais feliz sem ti Encontrei um novo amor Porque dá valor E faz tudo por mim Sei que não te caí bem Saberes que já tem alguém Que ocupa o lugar Nunca pensei Viver sem ti Viver sem ti Viver sem ti Eras o meu talismã A metade da maçã Nunca pensei Viver sem ti Eu acreditei, ditei No teu falso sofisma Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Agora estou bem melhor Eu acabei bem Eu acabei bem Agora percebi Acabei bem Agora veja Veja como eu tô Como eu tô Agora veja 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 como eu tô Como eu tô Moça, eu acabei bem, sem Moça, eu acabei bem, sem Moça, eu acabei bem, agora estou bem melhor Eu acabei bem, acabei bem, eu acabei bem Moça, eu acabei bem, sem Moça, eu acabei bem, agora estou bem melhor Eu acabei bem, acabei bem, eu acabei bem, acabei bem Eu acabei bem, eu acabei bem, eu acabei bem, eu acabei bem